Música De novo se iniciando, estou agora na área, estamos aí com a capela, treinou costas, treinou peito com a gente aí, treino de peito diferente, fizemos aquele supiro máquina reto, a máquina nossa, inclinado, smith, barra guiada, agora a gente vai fazer halteres, trabalhando várias variações, né, e metodologia diferente também, olha o peito, a caixa, filma aqui, é, bom, já está em nome daqui, Já deu pra ir pro rolê, já, faltou espelho, hein, faltou espelho, Tava sumido, pai, ó, tapioca, é um gozão da tapioca, E o shape, está melhor? Está melhor, está comendo mais o tapioca, saca aí pra me ver, Ah, vai, está até difícil isso aí, aumentou o shape, hein, vai, aumentou as dores, bom? Mais tapioca, né? É tipo você mentir de álcool, dos meus amigos, não é? Melhorar, né, mano? Aqui já é um incentivo para o cara ficar maior, hein? Mas você aumentou uns quilômetros, que eu acho? Aumentei uns quatro. E o que foi? Treino, filho. Treino, descanso, melhorei mais a alimentação. Só para tomar as paradas. Ainda não. Ah, claro. Ainda não. Só tem natural aqui nessa casa, hein? O panda também é aí, ó. Os caras não acreditam na gente, pô. Fica lá do lado dele, panda, vamos ver. Ah, os caras não acreditam, não. Olha os naturais. Quer sacar ali, pô, é do lado? Eu não vou passar vergonha. Manda lá, pô. Esse bichinho é bom pra caralho, hein, mano? Boa pra caralho. Boa pra caralho, pô. Esse cara tá bem, tá não? Segura aí, panda. Deixa eu fazer um de peito aqui. Esse cara, ó. Natural. Os caras dizem que é natural. Não. Não é não, panda. Bom, eu sou natural. Bom, eu vou chamar os caras de... de pinheiro e de boiabeira. Acho que sou natural, as plantas aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Qual que é a pinta aí, pai? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá apaixonado, olha lá, ó. Quem diz lá? Você acabou de falar aí, ó. Quem falou espanhola? Quem falou no Rio? Espanhola. Quem falou? Falou. Tá apaixonado. Eu também. Eu também. Eu também. Falou. 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 Ela falou. 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 Falou sim. Eu também. Você falou. Vocês são ficar na escola aí. Vocês são ficar na escola aí. Agora quem, né? Vocês são. Vocês são assim, velhinho. Vamos tirar tema aqui. Falou, não falou. Apaixonado. Falou, não falou. Eu estupei. Falou. Quem falou foi a baiana, né? Todo mundo. Quem foi que falou, Kevin? Foi a baiana. Obrigada. Tá apaixonado por quem? Kevin disse que ela não falou. Foi? Kevin, quem falou isso? Do nada. Do nada ela meteu um Sabrina, tá apaixonado. Eu aqui, eu tava brisando na rua. Ela fez assim. Tá apaixonada, amor? Fez assim. Tava brisando na rua, Sabrina tá apaixonada. Não pode olhar pra lua, né? Eu tô apaixonada. Tá bonita hoje. É. Deixa eu chover cá, pô. Calma. É. Dá nem tempo. Calma. Deixa eu dar um cheirinho. Não. Pera aí, rapaz. Eu achei que se saia. Tá cheirosa a mulher. Por que tá cheirosa assim? Por um cara que deu um colar de ouro pra ela aí, hein? Tem isso, pô? É meu. Ah, você ganhou? Não, é meu, pô. Mas você comprou ou ganhou? Esse eu comprei. Mas se você ganhasse também, eu tinha que ganhar esse é o seu, né? Não, esse aqui eu ganhei. Ganhei uns óculos aí. Você também ganhou. Eu ganhei também. Tô chique, ó. Cadê a lua? Eu não tenho a lua, mas tenho os seus olhos pra olhar, ó. Vai! Vai! Foi bom, foi bom. Esse sorriso também, completa a noite. Ela falou que não gosta de verde, pô. Tá de verde, hein? Palmeirense, pô. Combina. É que já que eu não podia treinar de camisa do Palmeiras, né? Então, pelo menos... Vocês vão treinar o que, as duas? Quadríceps. Não, ela treinou três vezes de quadríceps. É o que, então? Ombro. Ombro. Você fez ombro ontem? Bíceps, ombro de bíceps, tá bom? Tá. A Ingrid é chata um pouco, não? Eu ia fazer terra. Eu ia fazer terra. Ela pediu uma rede. É? Ela pediu uma rede. Uma rede? Uma rede. Vamos colocar uma rede pra ela? Não. Por favor, por favor, uma rede. Acerta o que vocês querem treinar. Tô finalizando aqui, já vou ajudar vocês. É que eu tô me contando. Vai. Você tá forte, hein, Sabrina? É? Tá forte, você tá? É. Caramba, né? Bonita também. Você também. Você também. E os stream, tá fazendo? Tô. Tô quase fechando parceria com a Tieti. Caraca, o que falta? Falta só fazer agora sete vigilantes seguidas e eu tenho que formar 25 horas. E aí, quantas? Não posso deixar de favor. Eu tô aqui. Segura aqui. E... Dez. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A galera foi te zoar do óculos lá que a gente tá escolhendo pra você? Segura. E aí, culpa sua. Por que culpa minha? Um, dois, três, quatro, cinco. Aprendendo com o teu orgulho, hein, pai? Seis. Isometria, ó. Dá. Dei mais uma. Aí, ó. Mais uma. Mais uma? Nossa, que isso. Peitoral vindo, pai? Olha, pai. Olha. 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 Tá vindo, mano. Nossa, o marrom vai com tudo. Tá viciado em um dos mais drogados, né, minha filha? São os melhores. Os mais fortes. Tá honrando a família, né? Tá aí? Tá honrando a família? Tá honrando. É uma bruxaria, só. O que que era só ir antes da mansão e hoje? Treina. Gosta de pré-treino. Convive com pessoas. Agora eu sou extrovertida, né? É, isso era mais... Sério? Mais quieta, né? É. Me ajuda aqui? Pai, aqui é sem velocidade. Pra quem olhar de fora vai falar, não, tá errado. Pega um pertinho aqui, pai. Pertinho, ó. Põe 15. Ah, vai mais. Eu não decidi ainda, vou fazer minha esteira e pensar na esteira, mas provavelmente para o exterior. Mas amanhã eu não amarro nem o cabelo, não estou aguentando levantar meu braço. Para, mas o ar está gordinho no meu braço. Tem água gelada no meu cabelo. Tem a minha, acho que empresto. Vamos botar uma foto para ver se está bonito. Não sei hoje como sempre, mas hoje está mais... Está bagunçado o meu cabelo. Está não, fica legal, vira. Fica legal esse corte que você faz aí. Olha! Vamos! Olha! 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 Cheipado? Olha! Está bom? Está bom? Vamos embora. Calma, tem que segurar 10. Segura mais de cara. Toma banho? Tem que tomar, né? Hoje é quarto. Posso sentir? Posso sentir? Posso sentir? Vamos para ela cantar para você depois. Ela canta? Está bem. Calma a boca, Kevin. O que ele está falando com você? O Kevin fica me zoando, né? O Kevin, eu vou te gravar aí enrolando. Grava o Kevin, que ele estava enrolando até agora uma hora. O Kevin trabalha no nosso site aí. Colaborador do site. Está morando lá na casa. Como que é morar na casa dos trabalhadores? Muito fora, experiência top. Morar com várias pessoas também, tá ligado? E o site? Está indo? Está indo, mano. Vai ter roupa nova agora, né? Temos uma nova contratante aí para trabalhar com nós? É aí, pô. Aqui, ó. Todos os dias. Por que você não traz a sua loja para cá e já faz tudo? Entendeu? Será que rola? Se você liberar... A gente faz um bem bolado aí. Quero pessoas que querem trabalhar. E você é uma delas, né? É o que eu falei no canal da mansão, mano. Tipo assim, sempre nós vamos com a ideia, vamos com câmera, vamos com tudo. Se você vier com uma ideia da hora, não tem como eu recusar. Porque até hoje, um ano de mansão, eu nunca recebi uma ideia. Você entendeu, pai? Sempre a ideia vem da gente. Então, se você falar, ó, você vim com a estrutura, eu quero, eu vou, vim com vontade de trabalhar, não tem como eu negar, pô. Aqui é a terra dos trabalhadores, pô. Se você vim com trabalho, você vai... Eu trabalho, né, Kevin? Trabalha sempre com a pessoa de trabalho. Então é isso aí, pô. Tem tempo ruim, não. Vamos trabalhar. Vamos pra cima. E aí, pai? Curtiu o treino? Já era? Bíceps e tríceps? Amanhã? Amanhã é bíceps e tríceps. Vamos focar, pai. Vamos treinar todo dia junto, mano. Pra cima, pai. Acho que nem vai mais, sei louco. Treino no meu peito, pai. Tá dando pra caralho. E tem um dia aí pra nós mostrar a evolução nossa, né? Sim. Qual data aqui é? Não lembro, mano. Mas é agora em agosto. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Acho que... Mas acredito que esse trabalho que a gente fez aí foi mais pra tirar a galera do... Sim, mano. O sedentarismo ia mudar a sua vida, pai. Tipo assim... Se não fosse essa porra, você tava lá na sua casa comendo hambúrguer. Eu penso muito nisso, tá ligado? O que a gente fez foi mais um start. Porque não adianta a gente fazer extremismo agora pra esses 50 dias. Tipo assim, estamos treinando, fazendo dieta, errando. Porque a gente é um ser humano, tá ligado? Mas não adianta a gente fazer extremismo a curto prazo. Foi um start que a gente precisou esses 50 dias. Porque 50 dias, pai, não é nada pra gente que tá nessa caminhada há bom tempo. Não é nada. Não é nada. Dá pra meter um shape de fisicultura. Eu meti um shape de fisicultura, escoito a Deus. Tá, mas já vinha numa pegada antes. Entendeu? A gente começou do zero, pai. Eu comecei negativo, né? Na realidade, eu tô fazendo o trabalho de engordar desde o Natal, mano. Tô desde o Natal comendo besteira, errando. É aí esses 50 dias aí pra me motivar. Mas estamos felizes aí, ó. Estamos lidos, pai. Vou falar pra você. Acho que eu já mudei 90% do meu corpo, mano. E a cabeça, quanto? A cabeça, mil e um por cento. E fora a nossa amizade que se... Sabe qual é a pessoa que te considera, Beto, pai? Todo dia eu falo de você. Sim, da hora, cara. Então, mano, uma brincadeira de 50 dias veio unir a galera. Então é isso, galera. Finalizado. Tudo da tapioca. A nossa... Todo mundo fala, ó. Como é? Tudo que eu falo agora é cemitério do... É a camponesa. Eu só falo isso, né? Cemitério todo lugar. Ah, cemitério. Ah, camponesa. É, é que todo lugar que eu falo, eu falo com o cemitério. Eu fui hoje comprar a geladeira. Ele me acompanha, sabe o que eu tô falando. Ó, galera. Amanhã o Suélio tá indo pra Catingueira aí. Quem for do Nordeste, manda uma mensagem aí pro Suélio. Ó, vou deixar o Instagram do Suélio aí. Quem for de Catingueira. Fala a região próxima lá, pai. A cidade mais conhecida lá é Patos. Quem for de Patos, Catingueira, procura o Suélio. Amanhã ele tá por lá. Tô mandando aí umas 30 camisas. Umas 50 máscaras aí da mansão. E uns 50 chaveiros. Viemos aqui no Sushi Itaquera. Vem pegar uns peixes aí que não é tarde de dieta. Né? Então, o Suélio tá indo amanhã aí pro Nordeste. Manda mensagem pra ele. A galera vai te buscar, hein? Aí sim. Vai em Catingueira lá, viu? Tô aguardando lá, viu? Vai chegar lá amanhã. Tô, é. Amanhã. Duas horas da tarde tô lá em Catingueira, ó. Então já manda mensagem pra ele aí. Fala, o Suélio vai tá pra onde? Quero pegar uns adesivos aí, né? Então é isso, galera. Tamo aqui. Eu vou voltar pra arrecadação de alimento. A gente deu uma parada. O estabelecimento voltou pra trabalhar aqui em São Paulo, né? Mas amanhã o Suélio tá lá em Catingueira. Manda mensagem pra ele aqui. Eu tô mandando alguns kits aí, ó. Pra galera aí. Tem como você dar umas camisas pra nós aí. Tem uma galera do Nordeste que curte seu trabalho. E amanhã eu tô lá. Então, chama o Suélio aí no Instagram. Fala, sou de Catingueira, Patos. Qual a cidade mais? É, Olidal, Gaema. Cidade tudo aí. É isso aí. Já manda mensagem. Catingueira é a do meu coração. Mas tem umas vizinhas lá também. Cidade maravilhosa lá. Pra você ter ideia. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, de madrugada, tá trabalhando aí? Isso. Caraca, velho. Sucesso é... O que que você resume sucesso na sua vida? Ah, trabalho, trabalho, trabalho. Não tem outro segredo? Não, não tem outro segredo. Tem que trabalhar e as coisas... Pode ter todos os segredos. E se não tiver trabalho, não vai pra frente. Não dá certo. É isso aí. É um resumo. É um resumo. Então, tem o meu trabalho que eu faço também no Telegram, galera. O link tá no YouTube aí. Tem uns caras lá de Catingueira que é a maior fã seu. O que ela fez? Sueli, pede pra teu grupo mandar alguma coisa dele lá e tal. É isso só. Tá levando máscara, camisa e chaveiro. Chama a Sueli aí no Instagram.